O Inter conquistou uma enorme vitória na noite dessa quarta-feira. E por que enorme vitória? Primeiramente porque dá um pouco mais de tranquilidade pro Colorado no Brasileirão. Deixa o Inter respirar na última partida em casa antes do início da semifinal da Copa Libertadores da América. Dá aquela respirada, aquela desafogada, entre aspas, na luta ali contra a parte de baixo da tabela. Mas outra coisa que torna esta vitória muito grande é o contexto. Uma noite chuvosa, com um ótimo gramado do Berahil, mas muito pesado devido à chuva, contra o finalista da Copa do Brasil e sem cinco titulares, sem meio time, o Inter conquistou os três pontos e voltou a vencer no Campeonato Brasileiro após dez rodadas. Primeira vitória do Colorado com o Eduardo Cudê no Campeonato Brasileiro. E essa partida mostrou duas caras do Internacional, duas faces do Internacional bem distintas. No primeiro tempo, exceto os primeiros dez minutos que o Inter ainda pressionou, criou um pouco, no restante foi um time apático. Foi o mesmo Internacional que nós temos visto no Campeonato Brasileiro 2023 durante todo o ano. O mesmo Internacional que estava sem vencer há dez rodadas no Brasileirão. Apático, com pouca criatividade, jogando pouco dentro de casa diante da sua torcida. E para, entre aspas, coroar o primeiro tempo ruim, uma falha bizonha de Kehler. Que, aliás, eu abro aqui um parênteses. Kehler não tem condições de ser goleiro do Internacional. E parece não ter mais psicológico para isso. Fez uma ótima partida contra o Flamengo e foi elogiado por aqui. Mas esse é o resumo do Kehler nos últimos tempos. E o que o levou a ser reserva de John no Internacional e, posteriormente, também reserva de Rocher. É um goleiro que faz um jogo bom e cinco, seis, sete jogos comprometedores. E hoje estava na cara que ele iria entregar desde o início da partida. Completamente inseguro com os pés. Que, aliás, a característica da segurança com os pés do goleiro é uma das principais características cobradas por Eduardo Cudê. O goleiro, além de defender bem, tem que saber ser jogando. E, claramente, não é algo que Kehler é bom. E hoje se mostrou extremamente inseguro e cometeu um pênalti bizonho. Que, ali, como a gente costuma dizer, é pênalti para justa causa. É uma falha para justa causa. Mas, enfim, fechado estes parênteses, vamos voltar para o segundo tempo. No segundo tempo, o Inter mostrou ser aquele Inter semifinalista da Copa Libertadores da América. Porque, mesmo sem cinco titulares, repito, meio time titular fora. Jogadores importantíssimos. Casos de Rocher, Vitão, Johnny, Arangues e Enervalência. Mesmo assim, o Inter foi soberano ao São Paulo na segunda etapa. O Internacional amassou o São Paulo no segundo tempo. E, pelo que apresentou, até os 35, 40 minutos do segundo tempo, era jogo para mais. Era jogo para 3 ou 4 a 1. Vitória merecidíssima pelo apresentado no segundo tempo. E, aliás, no final do jogo, quase que o Kehler compromete de novo. Mostrou aquela insegurança na bola aérea, como já vinha mostrando antes de ir para o banco de reservas do Internacional. Mas uma vitória que mostrou as duas caras do Inter. O Inter, infelizmente, apático de todo ano. E, também, o Inter, que está na semifinal da Copa Libertadores da América. Este é o Inter ideal. O Inter da segunda etapa. O Inter que joga em cima do adversário. Que empurra o adversário para trás. Que sufoca o adversário. E foi isso que o Inter fez no segundo tempo, mesmo sem os seus principais jogadores. Mesmo com o time em reserva. Diante de todo o contexto, contra um finalista de Copa do Brasil, o Inter teve uma vitória enorme. Uma vitória que dá tranquilidade um pouco mais no Brasileirão. Neste momento, o Inter está a oito pontos na frente da zona de rebaixamento. Dá essa tranquilidade, também, para a semifinal da Copa Libertadores da América. Mas, principalmente, uma vitória que dá mais confiança para o torcedor do Internacional. Porque o torcedor sabe o que esperar do Inter na Libertadores. O Inter na Libertadores é um time fatal. É um time que mata o seu adversário nas pequenas oportunidades que pode ter. É um time muito perigoso. Mas, muito ao contrário do que vinha acontecendo no Brasileirão. Mas, hoje, o torcedor viu, pelo segundo tempo, que o Inter pode render muito mais no Campeonato Brasileiro, também. E que vai render muito mais no Campeonato Brasileiro, também. Com todas as suas peças, com toda a qualidade do elenco que o Internacional tem. E eu quero destacar, também, três jogadores. Primeiro deles, René. Hoje, é um dos laterais mais consistentes do futebol brasileiro. E de maior qualidade do futebol brasileiro. É um cara que supera qualquer crítica, como já sofreu nesse ano. E está jogando muita bola. Outro nome, Wanderson. Por que eu quero falar do Wanderson? Já falei sobre ele, por aqui, em outras oportunidades. Porque foi um jogador muito criticado pela torcida e de maneira injusta. E isso eu também já falei aqui várias vezes. E já comprei algumas brigas por aqui várias vezes. Porque é um atacante que não faz gol. E o torcedor acaba, muitas vezes, não vendo o restante do jogo. A real importância de Wanderson no time do Inter. Hoje, eu arrisco dizer que é o principal jogador do Internacional. Inclusive, à frente de Alain Patrick. Por quê? Porque todas as jogadas de ataque passam pelo Wanderson. Todas ou quase todas. E é um jogador que tem uma facilidade enorme de deixar os adversários para trás. De quebrar as linhas adversárias e deixar os companheiros na cara do gol. Não à toa, é o maior garçom do Inter na temporada. Nenhum jogador do Inter, no ano, deu tantas assistências quanto o Wanderson. E, infelizmente, acabou apanhando e apanha até hoje nos microfones de gente que não entende merda nenhuma de futebol. Mas está lá dando palpite. Que dizem que é um atacante ruim porque não faz gol. É porque não entendem o papel do Wanderson hoje no time. Repito, para mim hoje é o principal jogador do Internacional. E Bustos? Bustos, tão criticado no início do ano. Chegou a perder a posição para o Igor Gomes em alguns jogos. Havia uma incógnita em cima do jogador. Afinal, qual Bustos era o verdadeiro? Aquele do ano passado, que jogou muita bola e encantou a torcida do Internacional? Ou desse ano, que não vinha bem, vinha errando muito? E com a chegada de Eduardo Cudê, Bustos cresceu muito. Está jogando muito melhor. E lembrando aquele Bustos do ano passado. Que jogou muito bem com o Mano Mendes no ano passado. Mas, nesse ano, não conseguiu render com o antigo treinador do Internacional. A chegada de Eduardo Cudê foi essencial para que o Bustos volte a mostrar o seu futebol. Hoje, um jogador muito forte ofensivamente, como sempre foi. Mas, também, muito bem defensivamente. Enfim, este é o meu comentário, a minha análise sobre a vitória do Internacional na noite desta quarta-feira. Encerro dizendo novamente, dadas todas as circunstâncias, uma vitória enorme do Internacional. E eu quero que tu comente aqui embaixo. O que tu achou do desempenho do Inter? Foi bem? Tu gostou? Tu achou que a vitória foi merecida na noite de hoje? Tu acha que qual o Inter é o verdadeiro? Aquele do primeiro tempo apático ou esse do segundo tempo, que amassou o São Paulo dentro do estádio Beira Rio? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia. E fica o convite para ti, quem ainda não é inscrito no canal, caiu aqui de paraquedas, não conhecia. Clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!